Eu não ia conseguir dar aula pra vocês, tá? Então, moro dois quadros daqui. Tô passando esse perrengue. Oi, Duda. Peraí, peraí. Fala, Duda. Eu tinha falado pra te lembrar de gravar. Show! Vou fazer agora. Valeu. Então, galera, voltando. A ideia é a gente fazer o treino dentro de casa. E eu só não tô dentro de casa pra tá puxando aqui o treino pra nossa galera. Tá? É uma situação delicada sair de casa. Tá dando certo receio. Mas a gente vai pedir proteção pra fazer isso aí e vai seguir em frente. Beleza? Por favor, não saiam de casa por nada na vida. Beleza? Segunda parada. A gente vai fazer um aquecimento, tá? E o aquecimento vai ser um pouquinho diferente hoje, tá? Então, eu preciso de todos vocês de pé, tá? Ah, Dani já fez esse exercício, hein? Dani! Olha lá, hein? E como é que funciona o exercício? Vai ser uma caça ao tesouro, tá? Dentro de casa. Beleza? E eu vou falar qual é o objeto. Quem chegar primeiro na tela não paga burpee. Tá? Então, acelera. Pega logo o material que você tiver que pegar, tá? E o primeiro que me apresentar aí na tela não paga três burpees. Diego, Vinícius... Susana, vocês sabem o que é burpee? Vinícius sabe. Susana e Diego, não. Burpee! Burpee é um exercício que a gente deita no chão, tá? De peito pro chão, levanta e fica em pé. Como vocês dois estão começando, vocês vão fazer só jogar o pé pra trás, levantar e pular. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? O exercício fica assim, ó. Bota a mão no chão, joga o pé pra trás, volta e pula. Susana, beleza? Diego, beleza? Não tô ouvindo, responde assim, ó. Show de bola. Então, todo mundo de pé, preparados pra hora da ação. Galera, a primeira coisa que a gente tem que buscar em casa, a primeira coisa que a gente tem que buscar em casa é um prato fundo. Um prato fundo. Quem pegar esse prato fundo primeiro, já sabe. Dani, já cai pagando burpee. Duda, já cai pagando três burpees. Galera. Paulo Emílio, Manu já pode pagar burpee. Taline pode pagar burpee. Adriana. A primeira foi a Rafaela, galera. Todo mundo já cai aí no chão. Três burpees. É. 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 Lia gosta de ver os outros pagando burpees, né, Lia? Tu gosta, né? Foi, todo mundo? Todo mundo pagou. Só três burpees, Matheus. Vamos lá? O que a gente tem que buscar agora, galera? Dentro da nossa casa? Uma escova de dente. Pega a escova de dente. Corre e pega a escova de dente. Pega a escova de dente. Vinícius já desistiu, já apaga a banca. É, Diego. É, Diego. É, Diego. Diego chegou rápido. Diego chegou rápido, galera. Paga, guerreiro. Paga, guerreiro. Quem não pegou a escova de dente, já apaga. Lohane, o que você não conseguiu entender? Eu peguei, só que você falou que era o primeiro, correto? Só o primeiro que não paga. Ah, tá. Só o primeiro. Então, eu peguei depois. Aí, você paga. Fechou? É. Vou tirar logo uma foto aqui da Lia. E, Ed, qual é, Gemma? Que isso? Vai a loucura, chefe. Vou tirar uma foto aqui da carocha da Lia rindo de vocês. Galera, nosso próximo tesouro é um saco de arroz. Um saco de arroz. Pega um saco de arroz. Um quilo, cinco quilos. Duda, qual é, Duda? Tá no terraço, né? Tá no terraço. E aí, mané? Galera, caiu. Vocês estão sendo rápidos. Mas, dessa vez, o Paulo Emílio foi o mais rápido, galera. Deixa o saco de arroz aí, guerreiro. Galera, três burpees. Bota essa molecada pra fazer bump também, Tutana. Tamo aquecendo, hein? Me amarro nessa, Lia. Me amarro nessa. Galera, quem pegar, agora, o primeiro que pegar, não paga. Preste atenção. É um rolo de papel higiênico. Um rolo de papel higiênico. Boa, moleque. Boa, moleque. Não volta com rolo de papel higiênico fininho, não, hein, guerreiro? É, mano. Gemma! Gemma! Perdeu, Gemma. Diegão chegou primeiro. Pô, mané. Vocês estão dando mole, pô. Lele! Manda um beijo aí pra galera. Bom trabalho aí pra vocês. Se cuidem. Atenção redobrada aí, atividade muito forte aí, tá, meninas? Bom trabalho, boa sorte aí. Deus abençoe vocês, tá? Rapaziada, preste atenção. Caraca. Pensar num objeto aí dentro de casa é muito difícil, mané. Ah, sei lá. Ruim, Lia. Pô, o Hudson não sabe fazer as paradas. Tá muito frio, muito frio. Ralo, deu mesmo. Galera, pega, pega o par de tênis. Pega o par de tênis. Quem pega? Não, tem que pegar, guerreiro. Tem que pegar. Cadê o... A Adriana chegou com o par de... Lia, tá querendo botar todo mundo pra pagar, né, Lia? A Adriana que chegou com o par de tênis assim, ó. Ah, Matheus. Sai daí, Matheus. Pô. Ah, tá ali, né? Ah, rapaziada. Agora, quem chegar com a camisa da melhor boxe do Brasil ou com a camisa do melhor time do Brasil, não paga. Pega a camisa da boxe ou pega a camisa do melhor time do Brasil, guerreiro. Tá maluco, Caio? Tá maluco? Deixa eu ver que camisa é essa. Ah, camisa da broncaria. Camisa do Negão não paga, porra. Ei. Quem deve, paga, hein. Quem deve, paga, hein. Olha lá, hein. Olha lá, hein. Galerita, show de bola. O que a gente vai fazer? Qual é, João? Bom dia, amigão. Aí, tá cheio de criança aqui, hein. A Aline tá com criança. O João, a Suana. Faz aí, 10, 10, 10, 10, 10, vamos lá. Um, faz, faz, faz. Um, dois. Três. Aí também, tá com o filhotinho a Lia. A Lia também. Tá com criança, né, Lia? Galera, é o seguinte, vou desativar de novo o microfone de vocês. Como é que vai funcionar o nosso treino de hoje? A gente vai fazer um emon, tá? E emon, pra quem não conhece as nossas siglas aí do crossfit, nada mais é do que um exercício dentro de um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é o minuto. Tá? Então, a gente vai fazer... Deixa eu ver aqui. Beleza. A gente vai fazer, primeiro, 40 repetições do tornado. Então, eu tenho 60 segundos pra fazer essas 40 repetições. Beleza? No segundo minuto, eu vou ter outro exercício. E aí, eu vou falando os exercícios pra vocês. Tá certo? Todo mundo conseguiu compreender como é que funciona? A gente tem uma tarefa dentro de cada minuto. Beleza? Responde assim, ó. Por favor, Caio. Isso. Só aquece o pescoço um pouquinho, mané. Sua cabeça pode te dar um torcicola aí, guerreiro. Cuidado, tá? Então, ó, devagarinho. Então, como é que vai funcionar? Presta atenção. No nosso primeiro minuto, a gente vai fazer o tornado russo. O Russian Twist. Tá? E são 40 repetições. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Pra galera que é avançada, que já tá familiarizada com o exercício, a gente vai fazer... Opa! A gente vai fazer, galera, dessa forma aqui, ó. Sentadinho no chão, tá? Perninha pra frente. Beleza? Eu vou, ó, tirar o tronco. Meu ombro tem que vir pra esse lado oposto da perna. Então, ó, é um giro do lado e um giro do outro. Um, dois, três. A gente vai fazer 40 repetições dentro de 60 segundos. A galera que não é habituada a treinar ou que tem alguma dificuldade, vai colocar o pé no chão. Beleza? E vai fazer o mesmo movimento. Um, dois. Com o pé no chão. Com o pé no chão. Um, dois. Todo mundo entendeu o primeiro exercício? Ok? Beleza. O segundo exercício é bem mais fácil. Vão ser 30 segundos na nossa prancha isométrica. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou estar, ó, na prancha isométrica, aqui, tá? E vou pensar que meu tronco, meu glúteo, minha perna, lá do tornozelo, até a cabeça, tem que estar em uma linha reta. Eu não posso ficar com o bumbum pra cima, nem relaxadão. Eu tenho que estar, ó, na condição firme. Beleza? Quem tá iniciando, afasta os pés, tá? E vai quebrando de 10 em 10 segundos. Conta aí na cabeça, até fechar 30 segundos. Pra quem já é experimentado desse exercício, os coaches, a galera que já treina há mais tempo, vocês podem ficar na posição de prancha isométrica, mas na posição de flexão, tá? E a gente vai descer. Vocês não vão conseguir ver. E a gente vai descer e subir. Como? Um braço, 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 um braço. Durante 30 segundos. Todo mundo se encaixou nessa realidade do segundo exercício? Beleza? Terceiro exercício é abdominal canivete. A gente vai fazer alternado. Tá? Então, eu vou deitar. A mão direita vai lá no pé esquerdo. Eu vou subir, mão direita no pé esquerdo. Vou trocar o lado. Mão esquerda no pé direito. Quem tá começando, não vai fazer essa. Suzana, Diego, Lia. Não vai fazer essa, tá? Bota o pezinho no chão. Cruza os braços sobre o peito. E lança o tronco um pouquinho pra cima. Um. Dois. Suzana, beleza? Diego, ok? Show de bola. Nosso terceiro exercício vai ser abdominal. O quarto exercício é um exercício de trabalho isométrico com o abdômen. A gente vai ficar numa posição que a gente chama de posição de canoa. Tá? Pra galera avançada, na posição de rolo, a gente vai balançar. Tá? Pra galera que tá iniciando, a gente vai pensar na posição fetal. Tá? Eu vou ficar nessa posição aqui, ó. Vou jogar o joelho pro peito, calcanhar pro bumbum. E a escápula, essa parte de trás aqui do ombro, eu vou jogar pra fora. Então eu vou ficar nessa condição aqui, ó. Tá? Vou soltar os braços e vou manter aqui. E aí eu vou sustentar nessa posição parada por 20 segundos. Tá bom, Suzana? Diego? Todo mundo conseguiu entender? Então aumenta um pouquinho o volume e eu vou estar falando o tempo e o exercício. Passou um minuto, eu vou falar, aí trocou o exercício, agora é o exercício tal. E aí eu tô vendo cada um. Beleza? Quem tiver espaço aí na sua casa, faz igual o Paulo Emílio. Tá? Levanta aí a mão, Paulo Emílio. Isso. Levanta bem. A Lohane, a Adriana, a Taline tá bem, Manu tá bem, Roberta tá bem, Duda, Matheus. Caiô, consegue virar a sua câmera, irmão? Você tá de lado. Show! Diego, eu preciso de você só um pouquinho pra trás, tá? Tá? Rafael, se tu puder abrir a câmera aí, irmão. Faz essa gentileza aí pra gente interagir, valeu? Todo mundo pronto? Hehehe. Vamos lá. Turururu, turururu. Emão. De trinta minutos. Trinta rounds de um minuto. Então, prepara pro nosso primeiro exercício, que é o tornado. É aquele giro de tronco. Beleza? Cinco segundos pra começar, galera. Prepara. Aumenta o som, hein? Três. Dois. Um. Valendo! Quarenta repetições. Aponta o pezinho pra frente. Tentem juntar as pernas. Aui, maui. Aui, maui. Aline, gira o tronco. Não vai só com a mão, não. Isso! Isso aí! Isso. Manu, tenta apontar bem o ombro pra frente. São só quarenta, hein? Rafa, na próxima eu quero a perna estendida, beleza? Show de bola. Galera, temos vinte segundos pro próximo round. Tá? Aproveita esse tempo aí de descanso, hein? Que hoje a gente vai chamar no core. Prepara a prancha isométrica por trinta segundos. Quem for fazer quebrado, conta a sua. Valendo! Trinta segundos eu tô marcando. Baixa o bumbum, Duda. Aperta bem o bumbum. Aperta bem o abdômen. Sustenta aí, hein, guerreiro? Lia, manda o Hudson parar de enrolar e fazer aí o exercício, hein? Mais cinco segundos pra chegar a trinta, galera. Quem fez direto pode parar, hein? Quem fez picotando é o exercício. Tem mais vinte segundos. O terceiro exercício é o V-up alternado. É aquela abdominal mais difícil. A galera que não tá treinando, bota o pé no chão, cruza a mão por cima dos ombros e só tira um pouco o tronco do chão, tá? São vinte repetições, valendo! Bacana, galera! Assim que eu gosto, Suzana. O meu auxiliar aí, ó, do teu lado, ó, mandando você fazer. Diegão, tá tudo bem, né? Tô de bola. Mais vinte segundinhos pro próximo round. E aí, 4-4! Pô, tá maluco? Segemar, pô, melhor do mundo! Tá maluco! Prepara o próximo round. São 10 hollow hots, aquela posição fetal, tá? Quem vai ficar fazendo parado vai fazer 20 segundos. Conta aí na cabeça. Quem não faz vai ser aquele balancinho. Com o braço pra cima e a perna estendida. Isso aí, Paulo Emílio, pode fazer, vai! Diego, posição fetal. Joga o joelho pro peito. Isso, e joga o peito pro joelho. Segura aí. Bota o braço na direção do seu tronco. Excelente, Suzana! Su, descruza o braço. Bota o braço na direção do corpo, na linha do corpo. Como se fosse um soco pra baixo. Isso, tenta subir mais o peito. Isso aí. Aê, galera! O próximo minuto é o minuto da salvação do core. A gente vai descansar. Beleza? Qual é, Rafaelzão? Depois eu te mando treino, meu amigo. Vou botar no YouTube. Beleza? Valeu, irmão. Cuida da galera aí, tá? Foco nessa missão aí, camarada. Galera, quem puder... Fica igual a Roberta, deitada. Estende bem o tronco, tá? Dá uma recuperada aí no abdômen. Que hoje vai dar uma chorada, hein? 15 segundos pra gente começar tudo de novo. Vamos lá. São 40 tornados russos. Vamos lá. Prepara. Valendo! Gira bem o tronco, gira bem o tronco, gira bem o tronco. Tenta manter as pernas juntas. Vamos tentar esticar a perninha toda. Caio, se puder, sobe um pouquinho mais o tronco. Matheus, estufa o peito. Estufa o peito. Boa, galerinha. São só 40, hein? Tira o tronco, Rafa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Fala, Duda! Deixa eu abrir aqui. Fala! Cada lado conta um ou... Um lado e o outro conta um. Um lado e o outro conta dois. Próximo exercício! Valendo! É a prancha isométrica. 30 segundos! Lía, dá uma olhada aí na galera, hein? Deixa a galera fazer errado aí não, hein? Ó o 4-4. 4-4 botou o cachorro na frente dele pra gente não ver, mané. Levanta esse quadril, Gemma! Excelente, Thaline! Tá com o professor particular em casa diferenciada, hein? Descansa! 30 segundos tá pouco, né? 30 segundos tá pouco. Botei mais um pouquinho. São 20 V-Ups agora, galera. 20 abdominais de canivete. Prepara! Valeu! Bora, Caio! Pega esse cachorro, zona esse cachorro. São 20 V-Ups, querido. Tem um cachorro lá também? Tá com o cachorro lá também? Quer falar alguma coisa, Lía? Não? Drie, tá tudo bem? Nem gosta, né? E aí, Caio? Sucesso na missão! Galera, são 10 repetições de Hollow Rocks, tá? Pra quem não lembra que o Hollow Rock é aquela posição fetal. Valendo, vai! Vai, Suzana! Joga o joelho pro peito. Isso! Diegão! Pensa! Bota a mão, cruza os dedos atrás da cabeça. Tá? Joga agora o cotovelo lá no joelho. Isso, Gemar! Joga o cotovelo lá no joelho e segura! 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 Não sobe e desce não! Segura! Isso! Joga! Encosta no joelho mesmo! Encosta no joelho, guerreiro! Pra galera que tá fazendo parado, soltou, relaxou. Um minutinho pra beber água. O abdômen tá chorando já ou não, né? Tá de boa, né? Todo mundo, né? Galera, levanta a mão aí. De zero. Que é muito, muito fácil. Tá tranquilão. Acabei de acordar. E 10. Gabriel, tá dando cãibra. Quero parar porque eu tô chorando. De zero a 10, galera. Levanta a mão aí. Excelente! Ah, sai daí, Caio! Tá de ressaca, pô! Lohane, não vi sua mão. Nem da Taline. Não tô vendo. Taline, 7. Boa, 4. Galera, vamos tentar trabalhar ali na casa dos 6. 3, 7. Quem chegou, quem tá em 5, dá uma intensificada. Aumenta mais o arco do movimento. Tá? Tenta subir mais o tronco um pouquinho na hora de fazer abdominal. Tá? Galera que tá naquela parte de fazer isometria, trava bem o core, o glúteo. Tenta manter o corpo todo rígido. Tá bom? Tranquilo pra todo mundo? Quem é que tá fazendo ecutivo, Roberta? Bota aí na tela que eu quero ver, pô! Arrasta todo mundo pra cá. Vem fazer aula, pô! Bora, vamos treinar, cara. É o Pedrinho? Bota ele aí. Vamos treinar. Galera, vamos lá? São 40 Russian Twists. Valendo, vai! Tornado! Gira o tronco de um lado pro outro. Gira bem o tronco, gira bem o tronco. Estuva o peito, mantém o tronco firme. Muito bom, Susana. Lohane, gira o ombro, gira o ombro. Isso, não se contenta só com o braço. Faz o giro do tronco, galera. São só 40, hein? Excelente, Diego! Muito bom! Acabou! Já fica já com a barriga pra baixo. Que nós iremos para 30 segundos de prancha isométrica. Caraca aí, na moral. É muito bom dar aula assim, cara. Valendo! Que aí, eu falo que é 30 segundos. E se eu quiser botar 57 segundos, ninguém vai reclamar. Eu não tô ouvindo ninguém, Lia. Tipo, ó... Bonzão! Segura o core, hein? A galera que tá subindo e descendo, segura o core, hein? Não sobe com o bumbu, nem desce com o bumbu, não, hein? Boa, Gemar! Sustentar! 30 segundos, foi! Abdominal canivete! Abdominal canivete! Galera, são 20 repetições de abdominal, tá? Suzana, se essa abdominal... Diego, se essa abdominal tiver fácil com os braços cruzados, experimenta colocar o braço pra cima. Coloca o bíceps colado lá com a orelha. E continua fazendo abdominal nesse sentido. Valendo, galera! Vamos lá! 20 V-Ups, ou 20 abdominais. Hutan! 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 Você é Gemar, pô! Tá maluco? A melhor escola de guarda-vida do mundo! Pô, não tem segurança melhor no mar do que o Gemar, tá doido! Isso aí, pô! Crianças! 20 Hollow Rocks! 10 tá fácil, chama no 20! Ah, Gabriel, não sei balançar! Posição fetal e segura! Valendo! Quem tá com o braço estendido, tenta manter os braços encostados nas orelhas, tá? E não coloca uma mão sob a outra. Aqui, ó! Braço coladinho com a orelha, sem cruzar a mão. Bora, Heitor! Vamos fazer, Heitor! Vamos fazer abdominal, cara! Rafa, tudo bem? Galera, deu 30 segundos, tá? Quem tá segurando aí na posição? Paulo Emílio! Tá de boa! Conseguimos colocar um pouquinho mais de intensidade aí nessa rodada, galera? Show! Maravilha! Vamos trabalhar com esse grau de intensidade aí até o final agora, tá? Taline, tudo bem aí? Show de bola! Tá de boa! Mais 50 segundos pra gente respirar. Quem quiser, bebe uma água. Quem quiser, bota aquele funk maneiro. Quem não gosta de funk, bota aquele rock'n'roll bolado. Bam! Quem gosta daquele salsa, daquela salsa, daquele merengue. Né, Caio? Ó! Que isso! Daquela malemolência. É! Quem curte aquele brega funk também, né? Valeu! 5 segundos, galera! Vamos pra mais uma rodada. São 40 repetições. De Tornado. De Russian Twist. Valendo! Vai lá! Sobe um pouquinho mais o tronco. Isso! Tenta manter o ângulo de 90 graus do quadril, galera. Perninha estendida, hein? Boa, boa, boa! Mantém, mantém, mantém! Vamos pra próxima rodada. E são 30 segundos de prancha isométrica. 3, 2, 1... Valendo! Vamos pra próxima rodada. Aê, foi! 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 Prepara, galera! São 20 V-Ups! Prepara! Valendo! Foi! 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 Boa, galera! Daqui a 15 segundos nós vamos para o próximo exercício que é o hollow rock ou a canoinha. Quem não faz balançando vai ficar naquela posição fetal segurando a posição, beleza? 10 segundos prepara! Valendo! Sobe mais o tronco, tutana! Tira a escápula do chão! Sobe mais o tronco, taline! E aí, galera, esse próximo minuto é respirando. Caiô, qual o nome daquela música? Surtada. Surtada? Caraca! Vai ficar como? Tá ligado que eu vou mandar ela hoje, né? Galera, mais um minutinho respirando, hein? Galera que tá acompanhando os treinos, os treinos tão ficando maneiros? Tá todo mundo feliz com o treino? Beleza! Tô de bola! Heitor, tá gostando, Heitor? Tá gostando? Galera, cinco segundos, vamos lá! Vamos pro nosso push and twist! Valendo! São 40 repetições, Manu! Valeu, Lohane! O tronco tá girando mais, hein? Gira mais o tronco, Duda! Isso! Olha mesmo pro lado! Pode olhar pro lado se quiser! Um lado e o outro conta um, hein? Fala, Adri! Tudo bem? Fala Adri! O Cassiano tá te atrapalhando aí? Fala Adri! É o quê? Tá comendo pão, é mole? Aí é loucura, chefe. Aí é loucura. Galera, vamos pro próximo exercício. São 30 segundos de prancha isométrica. Prepara. Valendo. Matheus, não fica deitado de lado assim, cara. Abaixa o bumbum. Não fica deitado de lado assim, cara. Porra. Aí, Lia. Na moral, olhando por esse ângulo aqui, na moral mesmo, pegando só aquela parte ali do maxilar e da orelha, e daquele crânio de paralelipípedo, na moral, o disso é muito feio, mané. Vendo legal, legal assim mesmo. Caraca, mané. Não é nada. Não é nada. Para de falar disso. Não, ele é bonito. Ele é bacana. Ele é um cara maneiro. Ele é um cara bom de coração. Mas ele é puro. Ele é lindo também. Que isso. Ele é puro. Galera, respira. E agora são 20 abdominais alternadas. 20 V-Ups. Gabriel, não era 30 segundos na prancha? Era, mas aí era. Eu preferi ficar falando mal do Hudson. Galera, a culpa é do Hudson. 4-4. A culpa é do Hudson. O Hudson está errado. Bora. 20 abdominais. Valendo. Valendo. Excelente, Torzão. Está pegando onda aí, né, cara? 5-6. 5-7. 10. 10. 11. 22. 22. 21. prepara vamos lá valendo 20 holo rocks caraca Gabriel eu li que era 10 era mas é o Hudson me mandou um whatsapp aqui e pediu pra mudar solta a perna Manu faz força com o abdômen solta a perna aí guerreira galera mais um minutinho pra respirar um minutinho fala Mateusão essa é a última rodada? é guerreira mas se tu quiser a gente faz mais uma tu quer mais uma? quero não galera Mateus mais uma rodada valeu? então daqui a 40 segundos a gente começa mais uma rodada em homenagem aí ao Mateus tá? quem tiver vendo pelo nome do quadradinho ali tá escrito Amanda Freitas isso é Gemar pô tá maluco hey pô tá maluco Gemar boladão pô Gemar pô nunca para já veio o animal pô maluco maluco pô pode crianças vamos lá nossa última rodada prepara 5 segundos valendo 40 Russian Twists tô vendo que vai ficar uma galera quando faz aquele vai sentir aquela dor no abdômen daqui a pouco é o que é Lia tá reclamando aí já ó tu tá igual aqueles jogadores ó tá mandando assim ó tá ligado que eu tô ligado né ó caraca Uti o Gabriel é maluco mesmo tá mandando assim direto eu tô ligado é na hora que tu falou assim que ele ia ai meu Deus se é que o microfone tá ligado aí galera são 30 segundos de prancha isométrica valendo sabe o que tu mandou eu sei que tu mandou assim ó aí Uti não queria te falar não mas o Gabriel tá certo mesmo tá muito feio impossível que isso que isso que isso que isso o rapunha é cego mesmo é Jennifer top tip é lógico mas aí é tipo que é outro patamar de beleza né Guilherme olha outra loja Amanda olha o naip do Matheus galera oi descansa descansa lia na moral o Matheus é muito puidinho mano é muito puidinho galera 20 be ups 20 abdominais pra acabar na moral não na moral sabe o que o Matheus me lembra prepara valendo 20 abdominais na moral o Matheus me lembra já viu aqueles restos de linha que fica assim emboladona aquelas linhas velhas com cerol amarelo moleque o Matheus só me lembra isso mano papo reto muito meu Deus outra doida e aí Gema tô malhando meu abdômen aqui também que tô malhando meu abdômen aqui também rindo maluca Adriana daqui a pouco vai comer aquele pão francês que o Cassiano fez alelé duvido aquele pão francês com aquele ovo mexido de ligar aí você aí Gabriel valeu Lia beijo fiquem com Deus beijo Hudson beijão beijo pra todo mundo aí bom treino valeu galera os últimos 20 hollow rocks são aqueles últimos 30 segundinhos segurando na posição fetal valendo vamos lá capricha agora hein iiii aí acabou galera quem acabou já vai vira a barriga pra baixo coloca a mão na altura do peito tá não é na altura do ombro altura do peito cotovelo pra trás tá a gente vai fazer tipo uma flexão de braço só que a gente não vai tirar o quadril a gente vai dar uma alongada no abdômen fala seu nube oi princesinhas vitor nube isso olha bem pro teto olha pro céu tenta botar a mão no chão e esticar o braço todo Manu também estica o braço Suzana estica o braço olha lá pro teto isso ae deu aquela relaxada no abdômen maravilha mais uma vez ae descansou ae galera preste atenção todo mundo de pé de frente pra câmera aí tá galera Adriana Costa Amanda Freitas iPhone de Caio César pra quem não conhece aí Diego Suzana Taline esses três aí trabalham aqui comigo tá são professores aqui da academia a gente tá um pouquinho distante aí por conta dessa desse momento mas a gente tá junto aqui muito bom ter vocês aqui com a gente tá galera obrigado a gente encerrou nossa aula e a gente vai pro nosso nosso odd e eu vou dar uma dica pra vocês Adriana tá com a camisa do justiceiro dá tchau aí pra tela Adriana chega aqui perto da tela Caio tá aqui de short cinza e sem camisa dá um beijo aí na tela Caio beleza Matheus é esse de boné preto aqui ó que tá lá no terraço dá um beijão aí Matheus quem tiver qualquer dificuldade na execução do exercício olha pra um desses três beleza tranquilo pra todo mundo então qual vai ser a missão tá todo mundo me ouvindo bem tá baixo tá fraquinho o som tá de boa não tá Suzana Roberta Lohane Rafa Paulo Emílio tá de boa o som show de bola então vê se vocês estão conseguindo ouvir isso daqui estão conseguindo ouvir tá ouvindo então ó vamos ver quem é o melhor da coreografia nesse caô aquece aí pode levantar Rafaela e é o ódio hoje guerreiro vamos Caio valeu caiu pode se preparar hein galera pode se preparar que eu vou lançar altas músicas pra gente aí Gemar tá ouvindo não Gemar então calma aí quer som né então tá eu vou lançar Melhorou, Gemma? Então, solta aí o passeio que eu quero ver, então, se o Gemma sabe dançar. Ah, calma, né? É, galera, muito obrigado pelo treino de hoje, tá? É, recado do dia, continua divulgando o nosso trabalho, galera. Faz sua parte aí, coloca um amigo, um familiar, um conhecido, tá? Taline, espalha aí por Portugal, que o nosso grupo aí tá cada vez mais junto, tá? Suzana, espalha aí por Goiânia inteiro, beleza? Traz a galera aí pra treinar, quanto mais gente treinando com a gente, mais legal vai ser o treino. Gemma, traz o pelotão todo, jogador. Vem com a gente. Valeu? É, duas coisas, vamos primeiro tirar a foto. Então, ó, dá aquela ajeitada marota no cabelo, né? Chama na barba aqui. Pega o cachorrinho de estimação. Pra quem não tem cachorro, tem um hamster igual o Caio, pega o hamster. Todo mundo perto assim da tela, ó, ó. Bota o rosto assim, ó, perto da tela, ó. Prepara pra nossa foto, hein? Um, dois, três, e... Excelente, galera. Agora eu vou fazer outra parada. Tá todo mundo com som ativado. Pra gente terminar a aula de hoje, eu vou botar essa aula no YouTube, eu preciso que a gente dê o nosso grito de guerra. Tá? Então, no três, a gente vai soltar a voz, vai acordar o vizinho, e a gente vai dar um grito bem forte de broncaria. Beleza? Um, dois, três, broncaria. Um, dois, três, e... Broncaria! Valeu, galera. Beijão, até amanhã. É luz!